Fala Vagueirama do canal, sejam todos muito bem-vindos E aqui, Vagueirinha, vamos passar ali, vamos dar um tempo A gente sabe o que ela foi passada, é, na nossa carreirinha, né Estamos gravando aí, fazendo um vídeo aí pra postar no Youtube do nosso canal E a galera passando os cavalos, hein E aqui, ó, no caminho dos carreirantes E aí, mostra a gasolina aí, se a gente levanta Ali, ó, na câmera ali Ali, pô A gasolina, a gasolina Bora Vai 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 Como é? Como é, Galão? Teleia como? Teleia como? Vai É Vai aqui na banda para lascar eee oi hehehe eee eee sem enratar a bicada e com a chuva sim ae ae é o que furra o dren aqui na gasolina oi eee oi 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL